Simeone e Cariúcha disseram que perderam a animação de continuar no reality depois da advertência da Galisteu. A Cariúcha diz que parece que ela mentiu. Então além da Simeone já dizer que a Galisteu tá mentindo, a Cariúcha tá reforçando o couro. Aí a Simeone virou e falou, a hora que eu cansar disso aqui, eu meto o pé e vou embora, sem dó nem piedade. É aquilo, não preciso do dinheiro. Então por que que não bateu o sino até agora, Simeone? Tu não vai fazer falta não, mulher. Só não fui embora ainda porque não é o que minha família queria que eu fizesse. Mas nada me compra, mas eu desanimei bastante. Tava super empolgada, agora eu não tô mais. E a Cariúcha, tá vendo por que que foi importante não ter mencionado os nomes dos participantes envolvidos? Porque ia fazer fila pra bater o sino. Eu tô falando disso há muito tempo, galera. Não, pra mim não foi um erro a direção não citar os nomes. Pra mim a direção não citou os nomes pra impedir que eles chegassem a esse ponto de tocar o sino, entendeu? E a Cariúcha também, mas essa mensagem aí parece que eu inventei alguma coisa. Mas foi de fato isso, viu Cariúcha? Vocês inventaram uma história que não aconteceu. A Cariúcha disse que o grupo da Raquel tá forte e a Simeone negou. Não tem como não, só tem cinco pessoas no grupo deles. Ou seja, pra Simeone é uma questão matemática. Não tem a menor lógica, né? Bom, ao amassar as latinhas, a Cariúcha e a Jenny refletiram sobre as dificuldades da vida ali, né? Inclusive, a própria Cariúcha nesse momento aí de manhã, ela falou assim Cara, eu tô muito cansada, eu tô doida pra bater o sino. A Cariúcha tá falando sobre bater o sino diversas vezes lá na casa, né? Agora a pergunta que fica é, será que ela vai ter realmente coragem de bater o sino? Bom, vamos à informação de agora. Agora há pouco lá na casa, a Cariúcha estava deitada junto com a Simeone e o Dantinhas acabou de trazer pra gente a informação aqui, ó em tempo real, pra você que tá chegando aqui no Bora. Isso foi agora há pouco. Cariúcha disse que vai tocar o sino se ela não melhorar até amanhã, tá legal? Olha, e mais detalhes, você sabe que você sempre encontra no Bora Comentar nas nossas lives, às 9, às 3 e às 21. E também você encontra no canal de cortes do Dieguinho. É só você seguir o canal de cortes, seguir a nossa página, seguir a página do Dieguinho pra você não perder os momentos que a gente trazer as informações pra você a respeito desses assuntos e dessas falas de desistência ou coisa parecida. Porque afinal de contas, não sei se a Cariúcha vai ter de fato coragem de bater o sino. Mas, que chama atenção o fato dela de fato tá ali muito desanimada com tudo que aconteceu? Isso sim, né? Por isso que eu volto a dizer, o fato da Galisteu não ter citado o nome não é algo ruim. Pelo contrário, na minha opinião, pode sim ser algo que foi pensado pra impedir uma desistência coletiva. E se eu rolo uma desistência coletiva, a direção do programa arruma outro problema pras costas. Eles precisam resolver mais um problema, mais um BO, né? E tudo que eles não querem é problema, é BO pra ficar resolvendo o tempo todo. Vamos combinar, não é não, galera? Bom, cadê meu like? Esquece o like não, se inscreva e tamo atento a qualquer novidade pra trazer pra você aqui no Bora, tá legal?